Oi pessoal, tudo bem? É hora da gente começar a desapegar, dar uma olhada nos armários, dar uma olhada nas roupas, experimentar, olhar, experimentar sapatos, as roupas, dar uma ajeitada no armário, dar uma reorganizada. Eu acho muito legal a gente dar uma olhada na casa toda. O Dan Feng Shui adora ajudar as pessoas, porque ele acredita que quanto mais você ajuda, o próximo mais você terá para você. Quanto mais você compartilhar, mais prosperidade, mais harmonia, mais paz. A gente deve compartilhar não só o nosso conhecimento, mas as nossas coisas. As pessoas às vezes falam, ah, não vou dar, porque fica a energia da pessoa, não é legal. Não, não tem nada disso. O Feng Shui diz, você tem que dar lavado, limpinho, arrumado, como se fosse um presente, porque afinal, para você, você não usa mais. Mas isso pode fazer muita gente feliz. Dá uma olhada no armário dos filhos, dá uma olhada no armário do marido. Enfim, dá uma olhada na casa toda, na parte de cama, mesa e banho, também vê se não tem toalha velha, se não tem cobertor, travesseiro, essas coisas todas. Já vai separando, já vai colocando uma sacolinha bonitinha, olha, isso aqui para dar. Isso faz muito bem para ver a energia da pessoa, sabe? Não acumular coisas que você não vai usar. Tenta se disciplinar para todo mês fazer uma limpeza em casa e tirar. Então, vamos fazer esse exercício importante. A gente só tem que agradecer tudo que a gente tem e que a gente tem condições de poder comprar outras coisas. Eu faço todo mês aqui em casa. Excelente, a energia muda. E quanto mais a gente compartilha, mais teremos para nós. Quanto mais você compartilhar, mais prosperidade você vai ter. Tá bom? Então, esse é o meu recadinho de hoje.